Música Estamos aqui hoje com o nosso casal de ultrapito e sem fêmea Eu já mistei ali do outro lado Olha a senha, tá grunindo ali, meu Eu acho que é uma bela oportunidade pra gente... O que é isso? Caramba, parece que foi um grito de Hex, hein? Vou caçar meu maquinante feliz aqui Toma, toma Toma, toma, isso Nossa, ele fugiu Isso, fêmea Aê Garantimos aqui o mocotó de aba Então é delícia, maravilha Eu vou encher a minha fome toda aqui, meu Pronto Algumas mordidas aí A fêmea tá ali se levantando também, tá feliz Não sei se ela está com sede Mas eu também vou dar uma passada ali do outro lado Que eu quero ver Esse Hex que deu um grito, né? Calma aí, fêmea Espera eu Eu tô curioso também pra saber o que tá acontecendo ali, meu Será que tem uma grande família ali? Fêmea, tem um grande Hex? Não é possível Oh, ali na frente Caramba, fêmea Parece que ele tá comendo uma carcaça Será que rolou um grande confronto ali e a gente perdeu? Não é possível Caramba, chegamos tarde aqui, meu Vamos correndo com tudo Vou chegar um pouco mais perto aqui Oh Chutei alguma coisa grumindo Acho que foi um herb Parece ser um bicitaco, eu acho Opa, opa E aí, seu Hexizão Será que ele já tá aqui há bastante tempo? Acho que esse Hex tá há tempo aqui Provavelmente tá se comentando com o outro Olha só Grande carcaça Caramba, esse Hex não tá nem ferido Será que ele já se... Uuuuuh Será que ele já se recuperou? Acho que ele já tá há bastante tempo aqui O que eu tô achando é que tem outro Hex aqui Acho que na verdade ele tá chamando outro Hex, hein Sei não, hein, fêmea Calma, deu amizade pra gente Confio não, hein Ou será que esse Hex matou o Giga sem tomar uma mordida? Pode ser isso também, hein É E a fêmea tava com sede Sei, fêmea Uma suaguinha aí Vou até incomodar um pouquinho o Hex aqui, ó Oi, seu Hex Ó, que delícia Carne de Giga Caramba, nossa É muito suculenta Peraí pro Hex estar ali ligando Que a gente tá comendo aqui, meu Caramba, deixando-te à vontade mesmo Valeu, seu Hex Caramba, esse Hex aí a gente mora Tá vendo, Fêmea? Não é todo dia que a gente encontra o Hex assim, né? É É, vamos voltar lá pra nossa carcacinha Eu acho que a gente vai encontrar ela Não me falha a memória Ela tá aqui pra cima Olha aí, Fêmea Tá ali pra trás Tá vindo também Uh, meu Deus Dá um saltinho Olha, se não me falha a memória E se meu faro estiver funcionando ainda A minha carcaça tá aqui por cima Opa, a Fêmea gruniu Eu acho que ela encontrou Ela sabe a direção Ufa Ainda bem É, parece que era por aqui mesmo Opa, opa Agora a Fêmea ficou perdida Ó, a carcaça aqui, Fêmea Encontramos Aê Isso Dá uma amizade aqui É, vamos descansar um pouquinho Que a gente precisa, né? Vamos descansar aqui A gente deu uma corridinha ali Encontramos o seu Hex ali embaixo Nosso grande vizinho E a Fêmea tá com bastante fome, né? Ela correu bastante Ó, vai descansar ali em cima da pedra É isso aí, Fêmea É bom que daí você tem uma visão mais ampla, né? E fica de prontidão aí de olho em tudo, né? Caramba, parece que tá escurecendo, hein? É, vamos descansar um pouquinho aqui Dois mil anos depois Ó, a aguinha refrescante, hein? Ha, ha Que coisa deliciosa e maravilhosa Calma aí, Fêmea Eu já vou continuar com a nossa grande jornada, né? Tem que beber um pouquinho de água mesmo pra se hidratar Tá muito calor Deixa eu olhar pra todos os lados atentamente aqui Porque a gente não pode dar bobeira, né? Tem outros predadores aos redores aqui, né? Deixa eu beber mais um pouquinho Ô, calma aí, Fêmea Que isso, tá ameaçando a gente? Ah, a gente só tá bebendo água A gente tá se hidratando aqui, meu Opa, ô Ô, tá vindo alguma coisa lá embaixo, hein? Deixa eu ir correndo aqui com tudo Caramba, parece ser Carnotauro, meu Opa Já vou ativar o modo turbo aqui, meu Isso aí, Fêmea Já vamos elaborar a nossa estratégia aqui, hein? Carnotauro tá dando mordida ali Tá tentando provocar a gente Já vamos ir cercando Vamos com tudo Opa Isso Nossa, vou pegar Hã? Volta aqui Ah Nossa Foi por pouco Toma 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 Mordi Isso Grudei Se deu mal, seu cara Não achei que ia cair nessa Opa Fui enganado Mordi Grudei Grudei Isso Nossa Foi por pouco essa Boa Ah Ele fica atravessando aqui Pra ver se ganha vantagem Oh, meu Deus Caramba Socorro O bicho tá vindo atrás de mim, meu Opa Fui enganado Boa Oh, meu Deus Tá vindo de novo Socorro Opa, opa, opa Nossa Caramba Quase que eu me lasquei Isso Boa Vai atrás, Fêmea Vai atrás também Meu Deus Eu tô atravessando aqui Em câmera lenta Caramba Nossa, caramba Tá demorando muito Eu vou me lascar Nossa Quase que eu tomei Nossa Isso Boa Tô distraindo ele Enquanto a Fêmea morde Isso Boa, Fêmea Tão fazendo um ótimo trabalho Em equipe aqui, meu Opa Meu Deus Quase que eu tomei Isso Boa Nossa Caramba Passou raspando ali, meu Chega arrancou a pintura Do nosso Caraca Meu Deus Meu Deus Não Doze segundos depois Parece que finalmente estamos chegando Perto da região que é Fêmea tá, né Eu acho que é um pouco mais ali pra cima Não devora muito A gente já vai tá chegando lá, hein Vou dar até uma corridinha aqui Que a gente tá com a nossa gasolina cheia Deixa eu olhar pra todos os lados atentamente aqui, né Que a gente não pode dar bobeira A gente tem que ficar esperto Ó Parece que foi um piscitaco, hein É uma boa pra gente caçar Ainda mais que a minha fome tá abaixando Vou pegar pra trás aqui, né Pra ver se não tem nenhum apex aqui, meu Se não a gente fica lasca É, Fêmea Não é possível Vou soltar o grunhido Fêmea Estou aqui Aqui nessa região Ai, meu Deus Caramba, tomei um chute O Alossauro Que isso Nossa O bicho passou igual a bala em cima da gente ali, meu Caramba Quase deu um treco aqui, meu Nossa Opa, opa Como é esse, Alossauro? Vou soltar um socorro aqui, meu Quase que o bicho me lanchou ali Caramba, foi por pouco Nossa Opa, opa Ele mandou amizade Ufa Caramba Peraí, tem uma outra criatura ali em cima Opa, opa O que será aquilo? Parece que estamos cercados Eu vou ir pro outro lado, meu Olha, ele foi correndo ali Acho que ele foi tentar caçar Ó Um abacelatop Ha, ha É, eu vou continuar a minha jornada Olha, ele gritou de novo É, eu vou subir com tudo Fui correndo aqui Deixa eu continuar a minha jornada Que olha Quase que a gente pifou Só pelo susto ali, né O bicho passou em cima da gente ali Correndo igual um louco A gente pifou Caramba Que é isso, fêmea? Quase que me pifou aqui de novo A gente até acendeu a visão notária aqui, meu Deixa eu ir correndo aqui É, fêmea, a gente tá pequenininho Ó, uma puguinha A fêmea parece que Tá bem de saúde, hein Ó, fêmea, tem uma avinha Tô com fome Agora você tem que cuidar de mim Eu sou um pequenino Vamos correndo aqui Parece que É pra essa direção aqui, será? O ava tá gritando Eu não tenho certeza Mas deixa eu ver aqui, né Eu acho que é pra essa direção aqui mesmo Ainda mais que a fêmea saiu correndo ali Mas é, fêmea Eu fiquei pra trás, meu Ha, ha Essa é a fêmea, meu Caramba Aquele alossauro tá por aqui, meu Ó, a fêmea tá comendo ali Mas é que eu tô chegando, ó Minha barriguinha tá vazia Eu tô magrinho aqui Eu tô meio anérmico, meu Pronto Cheguei Ô, comidia É, eu tenho que ir pra um lugar onde tem água Porque a gente tá tão pequenininho Que vai ser complicado de sobreviver Pronto, que delícia Que maravilha Aí Não tinha minha fêmea Opa, que isso? Não sei se tem alguma coisa por aqui Mas é só a fêmea mesmo Ó, tá utilizando o faro Ah, minha cauda Pensei que era algum outro predador, meu Ha, ha Pronto O alossauro mudou a amizade Vou dar amizade de volta pra ele Valeu, seu alinho Tenha um bom dia, amigo Ha, ha, ha Tão amigável Nem parece que quase pifou a gente com um susto ali, né Ha, ha, ha É, eu vou ter que descansar aqui um pouco, Fêmea Deitar aqui Ficar tranquilo Daqui a pouco procurar um laguinho Ficar aqui na sombrinha É A vida é boa pro nosso ruitinho Ha, ha Alguns momentos depois Olha, já dei até uma crescidinha, meu Que maravilha Logo, logo estarei um grandão adulto Mas vai demorar um pouquinho ainda, né Ah, eu não sei se tem predadores por aqui, Fêmea O que é isso? Caramba Um giga, meu Não é possível Parece que ele tá longe pelo rugido, hein Vou aproveitar, vou beber um pouquinho de água Mas vamos certificar que não tem pescadores aqui, né Aparentemente Tá vazio aqui Eu vou dar uns golezinhos numa água aqui, né Vou sair fora, meu Vai estar que tá vazio aqui Enquanto isso, o giga gritando Isso aí, chama a atenção de todo mundo mesmo Ha, ha É bom que aqui fica vazio pra gente beber água, Fêmea Maravilha Isso, boa Pronto Aqui Exi Estamos tranquilos Vamos lá, vamos continuar, então Vou estar voltando lá por meio da selva, lá Pros pinheiros, pras árvores Onde a gente tem mais segurança Um pouquinho, né Para a gente ser emboscado ali Uma criatura ou outra Mas é só ficar de prontidão esperto, né Não dá bobeira E a gente tem o apoio aqui da Fêmea também Que tá nos ajudando, né Mas, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Com o nosso casal de luta rápida Nossa luta reencarnou, meu A gente não teve sorte O carro não conseguiu morder A gente no ar voando, meu Aquele carro lá tem super poderes, meu Mas, muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho Comente, deixa o like Compartilhe Fui Fui Tchau, tchau.